Acampamento, aqui é Cardinal 2. Recorso no sombra. Meu Deus, temos que segurar ela aqui. Aqui é Cardinal 2. Fomos atingidos, mas estamos estáveis. O Hork se foi, mas ele te deixou um presente. Não pode se esconder de mim. Vem pra cima! Merda! Cardinal 2, não podemos mais ser atingidos! Não pode se esconder de mim! Vendei! 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 Cardinal 2, caindo! Vendei! Marinha! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não está. Ei, não está. Nós podemos fazer isso. Não. Vamos. E agora? Não podemos ficar aqui. Eu não sei, Jonah! Qual era a pista? Coração da serpente? Algo assim? O coração da serpente está no cálice, perto das faças de pedra. E de que tipo de cálice estamos falando? Algum tipo de taça? Uma taça. Isso não é muito maia. Espera. Não é maia. A pista foi deixada por um missionário do século XVII, Andrés López, um jesuíta. A serpente no cálice é o símbolo de São João. Estamos procurando por um lugar sagrado do cristianismo. Como uma igreja de São Juan? É um nome bem comum. Podem ser várias. Não próximas de Pai Titi. Não próximas de Pai Titi.